A Receita Federal arrecadou em fevereiro quase 159 bilhões de reais e atingiu o melhor resultado para o mês desde 1995. A soma de impostos, contribuições e outras receitas arrecadadas pelo governo federal em fevereiro teve um aumento de 1,28% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O valor superou 158 bilhões de reais. É o melhor mês de fevereiro desde o início da série histórica, em 1995. Entre os fatores que influenciaram no resultado final está o aumento de 6,5% na arrecadação da contribuição previdenciária, por causa do crescimento no número de empregos no país. Nós temos a surpresa positiva do desempenho da massa salarial, que significa que a atividade econômica também vem acompanhada de uma retomada do nível de emprego.